Música Mais segurança e qualidade para os motoristas da região central. O governo gaúcho inaugurou duas obras de recuperação de asfalto na última sexta-feira. O contrato de restauro e manutenção de rodovias é um dos principais programas do governo gaúcho para melhorar e cuidar das estradas. Só aqui na região entre Santa Maria e Cachoeira do Sul, sete rodovias estão recebendo asfalto e sinalização novos. Uma delas é esta, a VRS 804, aqui em Silveira Martins. Executados pelo Daer, os serviços abrangem 251 quilômetros da região. O investimento total é de 158 milhões de reais, que foram refinanciados pelo Banco Mundial. 157 quilômetros já estão prontos. Todas as comunidades, eu sei o que representa isso, especialmente para as comunidades pequenas, vamos dizer, de muita pouca população. Mas eu tenho certeza que representa muito para a autoestima das comunidades, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pela valorização do interior. E terceiro, porque isso é uma economia que ajuda o turismo e aquilo que for investido aqui tem retorno para o desenvolvimento, para a recuperação econômica, para a vida das famílias e para todo mundo que chega nos lugares para conhecer a quarta colônia. A outra obra entregue foi um trecho na ERS 149, entre Nova Palma e Faxinal do Soturno, quase 16 quilômetros pavimentados e sinalizados. Sartori também parou nos municípios vizinhos de Agudo e Restinga Seca, onde vistoriou o trabalho na RSC 287. A estrada ainda está em obra, mas dois trevos já estão prontos, os que dão acesso a Agudo e Faxinal do Soturno. A comitiva do governo gaúcho também esteve na ERS 348, em Faxinal do Soturno, para conferir o início da restauração.